Sejam muito bem-vindos, meu nome é Thiago Steffens e esse vídeo é sobre a minha rotina aqui em Portugal. Bom, agora são 15h para as 8h, a Ju e minha esposa estão se arrumando, daqui a pouco a gente está saindo para ir trabalhar. Nós trabalhamos numa fábrica, a mesma por sinal, e o bom é que até lá dá uns 5 minutos de carro. E isso aqui que eu estou comendo é iogurte natural, banana picada, essa aveia com frutos secos e um melzinho. Além do meu café. Essa aí é a minha esposa, a Ju, e ela está terminando de preparar o café da manhã dela. Ah, e ela come no carro, no caminho mesmo, é vida real. Começou segunda-feira. 7h51, é a hora que a gente geralmente sai. 4h para as 8h, chegamos na empresa e agora literalmente começou a semana. Vamos! Tempo chuvoso, frio. Ah, e para evitar ficar usando essa bota desgraçada, eu vou de tênis e uso ela somente na hora do trabalho. Bom dia, senhor. Bom dia, senhor. E a primeira pausa no trabalho é às 10h10. Nós temos 10 minutinhos para descansar. Ó, Tiago, fôsse também. Fôsse comer para a beira do caixão do leixo. Ah, e lembra da nossa amiga Joana, que já apareceu aqui no canal? Olha ela aí. Olá, malta. Hora do almoço, uma horinha de pausa. É o típico sorobô do final de semana. E assim que eu termino de comer, eu venho para o meu carro para dar uma descansada. Aproveito esse momento também para ver as minhas mensagens no Instagram, responder alguns comentários no YouTube. Esse é o tempo que eu uso muito para isso. E essa semana aí, na quarta e na quinta, está prevendo mínima de 3 graus. Já é hora de voltar, agora a próxima parada é 4h10, mais 10 minutinhos aí. E depois, 5h, casa. 16h10min, o último intervalo antes do fim do expediente. E eu trouxe uma pera. 17h, fim do expediente, bora para casa. E olha a chuva aí, ó. Não para de chover. Ô, Ju, traz papel. Eu e a Ju combinamos de todo dia, depois do trabalho, dar uma caminhada, fazer algum exercício. Mas, infelizmente, hoje não tem como. O tempo não ajudou. Então, eu já estou de banho tomado. E olha aí o meu rango. Estamos tentando se cuidar também um pouco na alimentação. Crepioca com queijo e um suquinho de laranja. Olha aí a previsão do tempo, ó. Chuva, 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 até quinta-feira. E depois de tomar banho, jantar, preparar comida para outro dia e lavar a louça, é hora de focar nas minhas redes sociais. Eu estou fazendo um reels para o Instagram sobre Luxemburgo. Eu criei esse textinho aqui e vou jogar em cima das imagens que eu fiz lá. Terça-feira e com muita chuva. E só para não passar despercebido, almoço de terça-feira. Molho de sobrecoxa de frango com arroz. Ah, e comendo um refratário de vidro é muito melhor do que um de plástico. Fica a dica. Olha a Ju chegando aí. Ela sai 30 minutos antes que eu. E por ser perto, aproveito para comer em casa. Bom, a terça-feira já é um pouco mais animada para mim, porque à noite eu jogo futebol. E também, por acaso, hoje tem jogo do meu time, do Grêmio. Bom, deixa eu falar um pouquinho para vocês sobre o meu trabalho. Eu trabalho numa indústria que fabrica portões de alumínio. Já estou aqui há quase três anos. E a Ju está há quase dois anos. Eu trabalho no setor de controle de qualidade e embalagem. No início foi um pouquinho complicado, sim, porque eu vinha de outra área no Brasil. Então, demorei um pouco para me adaptar. Principalmente as botas de biqueira de aço, que é uma bota desgraçada. A questão da língua também dificultou, porque eles usam termos diferentes aqui do que a gente usa no Brasil. Termos específicos da área, da indústria. Mas com o tempo as coisas foram melhorando, já estou 100% adaptado, tenho amigos já, enfim. Tanto eu quanto a Ju recebemos o salário mínimo. E além disso, recebemos também o subsídio de alimentação. A gente tira líquido, mais ou menos, 770 euros. A nossa vida profissional, digamos assim, que ela está bem resolvida, está bem organizada. A gente já está adaptado ao trabalho, ele é perto da nossa casa. Os dois trabalham juntos, não no mesmo setor, mas no mesmo horário. A gente não precisa de dois carros. O horário também é muito bom, de segunda a sexta, das 8h às 5h. Eu sou muito louco jogar futebol nesse frio. E hoje é que está bom. Estou gostando. Ó, Ruben, quero que tu me diga 5 equipas de futebol do Brasil. 5 equipas? Palmeiras, Coritiba, Flamengo, Grêmio e Corinthians. Eu amo futebol. Pratique esporte. Uma passadinha rápida no supermercado para fazer a reposição das compras da semana. Vim no mercado para mim, cara, é um lazer. É claro que nesse momento a inflação está lá nas alturas, mas ainda assim, digamos que é bem acessível. Eu gosto de vir no mercado durante a semana porque geralmente tem algumas promoções interessantes de carnes. Eu acho que vale muito a pena vir comprar frango aqui no Lidl. O bife de peru, por exemplo, era 4,29 e agora está 3 euros. A sobrecoxa, que eles chamam de coxa aqui, estava 3,29 e agora está 2,30. Morar no norte de Portugal, meus amigos, é no inverno saber lidar com a chuva e com o frio. Pensa na chuva e no frio, cara. A terça-feira à noite é o momento que eu tiro assim para o meu lazer. Então eu já joguei no futebol, eu fui no mercado. Agora eu cheguei, tomei meu banho, já estou quentinho. Vou comer a sopa que a Ju, minha esposa fez. E aí depois disso, eu vou para o sofá, descansar, relaxar. Como eu amo esse time, cara. Vamos, Grêmio! Quarta-feira e o cansaço pegou. Hoje, o almoço é arroz com açafrão e frutos do mar. Atum com cogumelos. Nós chegamos agora em casa e olha como está o tempo. Parou de chover, mas está 8 graus e a sensação térmica é de 6 graus. Eu chego em casa cansado, nesse frio, meus pés estão congelando. O que vai fazer? É tomar um banho, comer uma coisinha quente e ficar debaixo da descoberta. Ah, e fica a dica dessa batata rústica aí que eu compro no Mercadona. Faço ela na Airfryer e fica uma maravilha. Eu sei que uma das principais dúvidas de quem quer vir morar aqui em Portugal é a escolha da cidade. Eu moro em Vila Nova de Famalicão, que pertence ao distrito de Braga, norte aqui de Portugal. E cara, sempre indico essa cidade, principalmente para quem quer trabalhar em fábrica. Deixa eu mostrar uma coisa aqui para vocês. Eu recebi esse boletim municipal, é tipo uma revista, de janeiro de 2023. E folheando ela, Famalicão é um dos motores da economia nacional. Nesse lado aqui, fala um pouco das indústrias que possuem aqui e quanto que elas movimentaram em questão de exportação. Indústria têxtil, de automóvel, agroalimentar e metal mecânica. Em relação ao arrendamento, cara, tá difícil em todos os lugares aqui de Portugal e aqui não é diferente. Mas, enfim, acho que tem que se focar aí numa solução para o arrendamento e focar em cidades que possuem ofertas de trabalho. E Vila Nova de Famalicão é uma. E geralmente na quarta-feira é o dia que eu ligo para a família, faço uma videochamada para matar um pouco da saudade. Tá? Então tá. Um beijo a vocês. Ô mano, manda um beijo para as gurias aí, diz que eu amo muito elas. Tô com saudade de elas também. Eu acho que esse é um dos nossos maiores desafios aí, né? É ficar longe da família. Tanto eu quanto a Ju, somos extremamente apegados. Claro que a gente sabe que faz parte do processo, né? A gente entende isso. Tamo aqui para viver nossos sonhos, mas um dia a gente ainda vai voltar para o Brasil por causa da nossa família. Esse também é o momento que eu busco criar conteúdo para o meu canal no YouTube, minha segunda renda. Lá por quarta ou quinta-feira eu começo a trabalhar já no meu roteiro. O assunto já está definido, vou mostrar aqui para vocês. Eu tenho um cronograma, tudo em amarelo, foram os vídeos que eu já fiz. E esse aqui do dia 22 é um vídeo que eu estou gravando nesse momento. Tento deixar o meu roteiro pronto até no máximo sexta-feira. Para no sábado gravar, já tentar editar e no domingo subir ele para o YouTube. E bora para a última atividade antes de dormir. Preparar a comida para o outro dia. E já é quinta-feira. Cara, é incrível como o tempo passa rápido aqui. Mas eu acho que é porque a gente sempre está envolvido em alguma coisa. Você não está preparando a comida, você está arrumando a casa, aí vem para o trabalho. O tempo passa voando, né? Ou a gente tem essa sensação. E outra coisa que me espanta é que o inverno e o verão são duas vidas totalmente diferentes aqui. O inverno aqui é frio, não é tão frio como outros países da Europa, mas realmente é frio. Escurece muito cedo e você não tem muito ânimo, sabe? Aí já no verão, nossa, é totalmente diferente. Até porque o dia ele começa a anoitecer lá pelas 21 horas. Imagina, então você tem mais tempo depois do trabalho, está um clima mais agradável. A gente mora perto da praia, dá uns 20, 25 minutinhos. A gente fica ansioso mesmo pelo verão. Tenho mais meia horinha de intervalo. Vou aproveitar para responder algumas mensagens aí no meu Instagram. Fala, Luiz, como é que está, meu amigo? Tudo bem? Fala, Gabriel, tudo bem? Fala, Marcela, como é que está? Tudo bem? Fala, Matheus, como é que está? Tudo bem? Cara, são muitas mensagens que eu recebo aqui diariamente. Infelizmente, eu não consigo responder a todo mundo. Mas faço o possível, não cobro nada para isso. Bora para casa. Olha, David. Só chove, só chove. Foda-se. Oi, esse é o Thiaguinho. Trabalha com nós. Tá bom, tô forte. Tô fardinho dessa vida. Tá calado, Luiz, tá calado. A minha janta hoje vai ser pão, queijo e um bife de peru que sobrou do almoço e para acompanhar um suquinho de laranja. Daqui a pouco eu tenho aula de inglês, eu faço aula online com a Prof. Mari. E, cara, inglês aqui é um baita diferencial. Eu, para poder atuar na minha área, tenho que ter inglês. Por isso que eu estou tentando me aprofundar aí. Acabou minha aula de inglês e eu já estou em outra atividade. Eu comecei a editar o vídeo que vocês estão assistindo agora. Para editar os meus vídeos, eu uso o aplicativo Velo e edito no celular mesmo. Olha aqui, ó. Aqui tem uma das minhas falas que eu vou usar no vídeo. E se liga. Seja muito bem-vindo. Meu nome é Thiago Stephens e esse vídeo é sobre a minha rotina aqui em Portugal. E o resultado? As edições aqui. Seja muito bem-vindo. Meu nome é Thiago Stephens e esse vídeo é sobre a minha rotina aqui em Portugal. E vamos para o vídeo! Cestou! E que alegria! É horário de almoço e eu vim com o pessoal do trabalho num restaurante que serve menu diário. Que está incluído sopa, pão, prato principal, que no meu caso foi espetadas, bebida e de sobremesa, café. Tudo isso sai por 6,50 euros. Um salve para os menus diários! Missão dada, é missão cumprida, mais uma semana aí de trabalho, mais uma semana cansativa, mas seguimos em frente. Agora é curtir o fim de semana. Quer dizer, curtir não, né, João? É descansar. Porque às vezes a gente está tão cansado que no final de semana a gente prefere descansar do que fazer outra coisa. Mas é normal. Play no fim de semana! E o fim de semana começa do jeito que a gente gosta. De janta, sushi. Aqui nesse restaurante funciona assim, ó. Você recebe uma carta com todos os sushis e aí vai pedindo conforme o teu agrado. Você pode pedir à vontade, quantas vezes quiser. E os valores estão aqui, ó. Almoço e jantar de segunda a quinta e almoço e jantar de sexta, sábado, domingo e feriado. E só para ficar registrado, a Ju acha muito engraçado o jeito que eu pego os rachis. O valor da nossa janta ficou em 41,40 euros. Foi dois bufês e duas águas. Uma parada para abastecer. 48 euros mais ou menos para encher o tanque. E o litro da gasolina está 1,58. E assim termina a nossa sexta-feira. Bom dia! Que sábado lindo! É outro ânimo quando se tem sol. Sabe aquele ditado que diz que você só dá valor quando você perde? Com o sol é igual, cara. Às vezes a gente não tem noção da importância dele. Olha que dia lindo! Sábado também é dia de honrar as tradições gaúchas. Um mate canegaveia para esquentar o pelego. Ah, e não dá para esquecer de levar o lixo. Eu tive que vir aqui na minha antiga freguesia Ribeirão, que também pertence à Vila Nova de Pamalicão. E quero mostrar para vocês a praça onde eu comecei gravando meus vídeos. Essa é a barbearia onde eu corto o cabelo. E os donos são brasileiros. Antonelli, barbearia e barbeiro. Léo, qual é a média do salário de um barbeiro aqui em Portugal? Hoje aqui em Portugal a média é mais ou menos de 800 a 1.000 euros. E o mercado de barbearia está saturado aqui? Tem bastante barbearia, mas hoje ainda está se contratando muitos barbeiros. Hora do almoço! Dá para dizer aí que é quase que uma tradição dos portugueses comer frango assado com batata. Esse frango aqui e as batatas saíram 8,55 euros. E a nossa jantinha de sábado é com os nossos grandes amigos Igor e Josi, que provavelmente vocês já devem ter visto aqui no meu canal. Borbinha, quanto tempo de Portugal já? 4 anos e 9 meses. Já passou por muito perrengue? Vários. E o que tu diria para quem está chegando hoje em Portugal? Lanejamento. E não desiste. Não desiste. É isso aí. Vamos para cima! Vamos! E uma das coisas que nos ajudou na nossa jornada aqui, amizades. É muito importante a gente estar sempre com amigos por perto, sempre com a cabeça em movimento. Domingo! Não é que o sol apareceu de novo. Geralmente o domingo é o dia que a gente estica mais na cama, né? Agora é 10 e 15. Tem esse solzinho gostoso, mas está um pouquinho frio. Nesse momento, 8 graus. O meu supermercado preferido aqui em Portugal? Mercadona! Essas são as nossas compras da semana. Digamos que é uma reposição do que está nos faltando aqui. Por exemplo, arroz, papel higiênico, essas coisas a gente já tem. Então não é preciso comprar nessa semana. E o valor das compras foi de 50,68 euros. Nesse momento, a inflação está muito forte aqui. Nos três anos que nós estamos morando aqui, nos dois primeiros, a gente não sentiu um aumento significativo nos preços em geral. Agora em 2023, cara, nossa, a gente está sentindo bastante. Só que para o nosso estilo de vida, nos afetou? Lógico que sim. Mas a gente ainda não deixa de comprar o que a gente quer. Almoço de domingo, arroz com açafrão, lasanha pronta do Mercadona, batata palha, uma saladinha e um suco de laranja. Vou mostrar para vocês a nossa freguesia. Nós moramos na freguesia de Fradelos, Conselho, Vila Nova de Famalicão e Distrito Braga. Eu classifico como uma freguesia rural dentro de uma cidade grande. E apesar de ser uma freguesia bem sossegada, bem pacata, nós temos todos os serviços essenciais na porta de casa. Nós temos supermercado, restaurante, farmácia, bomba de gasolina, caixa eletrônico, padaria, talho. Agora, quando a gente quer ir num supermercado grande ou numa unidade de saúde, aí tem que ir para a freguesia mais próxima, que é Ribeirão. A localização aqui também é ótima. Fica a 15 minutos do centro de Vila Nova de Famalicão, a 20, 25 minutos da praia, 35 minutos da cidade do Porto, 25 minutos do aeroporto na Maia. O dia não terminou ainda, bora secar roupa. Agora, para finalizar o fim de conchave de ouro, dar uma voltinha no shopping, que fica uns 20 minutinhos na nossa casa. Ver se a gente encontra alguma promoçãozinha boa de roupa e tomar um sorvetinho. Uma das coisas que me motivou a vir para Portugal é que eu estava saturado da minha rotina no Brasil. Eu vivia por fim de semana, por feriados, mas chegando aqui, cara, exatamente igual. Inclusive, eu só me senti seguro depois que eu criei uma rotina. Só que sair da minha zona de conforto, sair da minha antiga rotina, respirar novos ares, foi extremamente importante para mim. Deu um up na minha vida. E nesse momento, eu ainda não estou saturado da rotina que eu tenho aqui, mas pode ser que em algum momento isso aconteça. Então, cabe a mim pensar em alternativas para eu não saturar da minha rotina. Independente do país que eu esteja. Fica a dica. Nosso lema de vida é parecido com aquela música do Felipe Duran. E a vida é curta. Então, ame sua vida e seja feliz. E mantenha sempre um sorriso no rosto. Aquele seu sorriso. Viva a vida pra você. Viva, viva a vida. Apesar de que a vida aqui não é fácil, você tem que ralar muito. Hoje eu posso dizer que Portugal é a nossa segunda casa. Estamos extremamente adaptados, felizes, mas incompletos, pois uma parte importante da nossa vida está no Brasil. A nossa família. Viva longe do teu país. Tem seu lado bom e o seu lado ruim. Eu espero que vocês tenham gostado. Um beijo no coração de cada um de vocês. E até o próximo vídeo. Tchau!